Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ampliar, reduzir, como utilizar contraste também da impressora HP LaserJet Color modelo M177FW. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Vamos tirar xerox desse cartão, ok? E vamos ampliar, reduzir e contraste, ok? Foi feito um xerox comum, né? O tamanho real dele. E em cima dessa folha nós vamos fazer comparação. Colocar a folha lá, ok? E agora vamos usar o cartão como exemplo. Coloque o documento. Abaixe a tampa. Agora vamos aqui no scanner, né? Aliás, no painel. Aqui na parte de copiar, primeiro ícone, clique nele. Para você utilizar os recursos, você clica em configurações. Você vem aqui agora em reduzir, ampliar. Aqui está escrito reduzir, barra aumentar. Agora, o original é 100% que já foi feito xerox. Você clica na setinha. Aqui está reduzido para 94%. 97%. 91%. Se você quiser reduzir para 91%, você só clica aqui. Se você quiser outros, você vai modificando aqui. Se você quiser um tamanho já personalizado, ao invés de escolher aquele que já está na memória da impressora, 94%, aqueles que estão lá. Se você quiser escolher um tamanho diferente do que aquele que está registrado na memória, é só você clicar aqui em personalizado. Aqui você pode ampliar, reduzir. É de 25% a 400% do documento. Ok? Como está registrado 100%, você pode aqui modificar. Vamos colocar, por exemplo, aqui. Vamos reduzir em 50% aquele cartão. Vamos apagar esse aqui primeiro. e digitar 50%. 50%. 50%. Ok? Feito isso, é só clicar em OK. Agora volta e clica em colorido. Ele vai tirar o xerox. O xerox, você viu que ele saiu aqui quase em cima do outro, ok? Porque eu tinha que dar o espaço lá no vidro. Acabei que dei um pouco espaço. Então, agora, você viu que ele reduziu em 50%. Vamos aumentar a cópia. Vou colocar a mesma para a gente ter uma referência. Vem aqui em copiar. Configurações. Reduzir e aumentar. Como falei, você pode escolher aqui e ele já está na máquina, né? 97%. No caso, aqui. E sim, o ponto personalizado. Vamos no personalizado mesmo. Vamos escolher aqui, é... Como nós reduzimos agora em 50%, agora vamos aumentar em... Colocar aqui... Vamos aumentar em... Vamos apagar esse aqui. Vamos colocar um número qualquer aqui. Vamos colocar ele aqui, o cartão. em... Cento e... Cento e quarenta. Vou apagar aqui. Cento e quarenta e cinco por cento. Então, ele vai aumentar quarenta e cinco por cento do cartão. Ok? Clique em OK. Né? Clique em Voltar. Já está configurado com aumento de quarenta e cinco por cento. Vamos aqui no painel. E... Vamos soltar um espaço aqui para a imagem não ficar em cima. Ok? É isso que aqui acho que vai dar. E... Baixar a tampa. Vamos clicar em Colorido. E aguardar... Puxar a flor. Demora um pouquinho mesmo, ok? Olha o tamanho. Aumentou bastante. Ok? Então, ampliou aqui em quarenta e cinco por cento do tamanho do... Do cartão. Como podemos ver aqui, ó. O cartão, ele é... O tamanho dele normal, né? É cem por cento. Aí, se você colocar ele aqui, ele aumentou quarenta e cinco por cento, né? Fora a fora. Ok, pessoal? Então, é assim que amplia... É... Amplia ou reduz. Usando esse recurso da impressora. Agora, vamos usar o contraste. O contraste é praticamente colocar a mesma coisa, né? Coloca aqui o cartão. Ok? Você vem aqui e modifica, né? Vamos apagar a última configuração. Vamos clicar em Copiar. Configurações. E reduzir ou aumentar. Nesse caso, não é. Nós queremos contraste. Vem aqui no mais esclare, mais escuro. Com a setinha aparelha de direita, você escurece o documento. Ok? Vamos colocar no máximo. Clique em OK. Voltar. E... Colorido. Então, ele vai escurecer, né? Vai usar... Vai otimizar mais. É... Vou colocar mais qualidade. É... Vai gastar mais o pó. E escurecer mais aqui esse documento. Também colocamos colorido. Então, ele vai usar mais vermelho. Mais cores. Ok? Nós vamos comparar com esse... Com esse xerox aqui, ó. Aqui está reduzido, né? Aliás, é ampliado e reduzido. Mas não está com contraste. Este aqui é o contraste, ok? Do tamanho real. Não foi ampliado. Você pode ver aqui que ele está bem escuro, né? Ok? Está mais vermelho. Aqui também está vermelho, mas... Mas aqui está bem mais. Ok? Agora vamos usar esse aqui, ó. Esse mesmo papel, né? E fazer... Vamos reclarear. A impressora entra no processo de calibrar as cores, ok? Vamos aguardar ela ficar em estado de pronto. Então, pessoal. A macro estabilizou. Clique em X para apagar a última configuração. Ok? Momentâneo. Agora vamos clarear. Copiar. Configurações. Mais claro, mais escuro. Vamos aqui no menos. E vamos colocar lá no último, mais claro. De todos. Ok? Clique em OK. Voltar. E clicar em colorido. Ele vai copiar e vai clarear o documento. Ok? Estamos utilizando o cartão, né? Mas você pode escurecer ou clarear qualquer documento. Ok? Isso aqui é somente um exemplo. Pode ser preto e branco também, ok? Só você escolher lá onde ele escolher colorido. Só escolher preto. E eu não dei o espaço lá, ok? Esqueci de dar o espaço e ele acabou que fez no mesmo lugar. Vou voltar, né? Documento aqui. E fazer novamente. Eu era para ter dado o espaço para ele não copiar no mesmo lugar. Vou dar o espaço aqui. E fazer de novo. Como já está configurado, né? Naquele mais claro, é só clicar em copiar. Então vou modificar. Aqui, ó. Aqui, ó. O mais claro e o mais escuro, né? Aqui ficou um por cima do outro, né? Naquela hora, porque não deu espaço, mas não atrapalhou, não. E aí ficou bem clarinho. Comparar com esse aqui, por exemplo. Está bem claro também. E aqui é o tamanho 100%. Aqui é o tamanho 145. E aqui reduzido, né? 50%. Que é o tamanho normal. Ok, pessoal? Então é dessa forma aí que você utiliza esse recurso aí. Ampliar, reduzir. E o contraste, né? Que é clarear e escurecer. Se você tem mais alguma dúvida, ok? É só você deixar nos comentários que eu te respondo aí. Vou deixar na descrição desse vídeo vários links de vídeos a respeito deste equipamento. Talvez te ajude em outro recurso também aí. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.